E aí, como é que vocês estão? Deixa eu falar uma coisa. Esses dias eu estava conversando lá no Discord e aí o Kazumi, ele levantou uma... ele postou uma notícia que eu achei muito legal. Deixa eu até ver se eu consigo ler a notícia aqui porque eu não quero passar errado. Tá aqui, ó. Empresa vai pagar 6,8 mil reais para alguém assistir 13 filmes de terror. De repente, se eu lembrar, eu coloco na descrição aqui do vídeo a matéria. Mas é um experimento. É um experimento para monitorar a frequência cardíaca e aí a pessoa que se submeter a isso vai ganhar 1.300 dólares que é aproximadamente 6,8 mil reais. E isso vai acontecer, se eu não me engano, em outubro. Eu não sei se tem a lista de filmes. Ah, tem aqui, ó. Tem aqui. Jogos Mortais, Terror em Amityville, Um Lugar Selecioso, Parte 1 e 2, para mim, tranquilo. O Mistério de Candyman, deve ser tranquilo de assistir também. Sobrenatural, complicado. A Bruxa de Blair, tranquilo, já vi no cinema. A Entidade é meio... Corra, muito bom. Uma Noite de Crime também é interessante. A premissa desse A Noite de Crime. Não sei se vocês sabem qual é a premissa desse filme. Mas, para resumir bem resumido, numa realidade paralela, uma noite no ano, uma noite no ano nos Estados Unidos, visando diminuir a quantidade de crimes, é liberado que as pessoas saiam para as ruas e façam o que elas quiserem. Elas podem arrombar lojas, podem cometer violência sexual, podem assassinar, enfim, podem fazer qualquer coisa. É chamado Uma Noite de Crime. Deve ter uns quatro ou cinco filmes já. O primeiro é legal. Os outros é tudo galhofada. Aí tem mais Halloween, de 2018, que é... É, ok. Atividade Paranormal, na época que eu vi eu gostei bastante. E Annabelle, que para mim também é meio pesadinho. Enfim, pela lista que eu vi aqui, acho que uns três ou quatro filmes eu tiraria de letra. Os outros seria ou chato de assistir ou realmente difícil para mim. Mas aí ele postou essa notícia, ele postou essa notícia e eu quis levantar um... Eu quis levantar um debate lá, igual eu faço essas enquetes aqui no canal, que eu acho que vale a pena. Porque o terror, ele é muito subjetivo, né? E eu não sabia qual era a lista de filmes. Eu não sabia qual era a lista de filmes. Agora eu estou lendo aqui enquanto eu gravo o vídeo. E eu achei muito legal esse assunto que ele puxou, porque... O que que dá medo? Vocês já pararam para pensar o que que dá medo? Será que o que dá medo para você dá medo para mim? Se eu disser para vocês, por exemplo, que o filme Exorcista é um dos piores que eu já vi e até hoje ele me causa... Eu tenho muita dificuldade em assistir. Tem gente que vai dar risada de mim. Tem gente que vai falar, nossa, um filme que a menina vomita a sopa de ervilha, você acha aquilo um filme difícil de ver? Eu vejo aquele filme lá dando risada. Então, assim, tem muitos fatores que acabam... Eu acho que foi por isso que essa lista de 13 filmes tem filmes tão diferentes. Tem filmes tão diferentes uns dos outros. justamente porque o terror é tão subjetivo que você pode, sei lá, você pode não conseguir, por exemplo, ver filmes de tubarão. Porque você tem alguma... Sei lá, você pode ter fobia de água, de mar. Tem uma fobia específica que são manchas escuras dentro da água. Que tem pessoas que ficam extremamente nervosas se elas... Não estou nem falando de você entrar na água e ver uma mancha escura, que pode ser um peixe muito grande, pode ser, sei lá, um banco de areia, pode ser muita coisa. Como pode ser um peixe muito grande, pode ser um tubarão, pode ser uma baleia, enfim. Tem pessoas que ficam nervosas só de ver fotos. Imagina você numa situação que você está dentro do mar, você está lá na água, sei lá, não precisa necessariamente ser em alto mar. Você pode estar bem afastado da praia e de repente você vê uma mancha bem escura passando debaixo de você. agonia que não dá uma parada dessa. Tem uma fobia específica que é disso. Mas, enfim, o que é terror pra você? O que é terror pra cada pessoa? É a fobia que você tem? Aracnofobia, por exemplo. Medo de aracnídeos, de aranhas e de escorpiões. Isso é um filme de terror? Se aparecer uma aranha num filme? É um terror pra você isso. Mas isso é um filme de terror? É o que te dá medo? É o infinito? É você olhar pro espaço? É você ser sugado, por exemplo, por alguma força? Um tornado que te arremessa não sei quantos quilômetros no ar? A sensação de você estar caindo? Tem gente que tem pesadelo direto que está caindo. Eu tinha... Teve uma época na minha vida que eu tinha muito pesadelo que eu estava caindo de lugares. Ou então eu sendo sugado, sei lá, pra estratosfera e de repente eu acordava e meu coração estava numa puta de um ataque cardíaco. Aí teve uma outra época que eu tinha muitos pesadelos com maremotos. Eu estava na praia e via uma onda gigante e cobria tudo. Teve uma outra época que eu comecei a ter muitos pesadelos, por exemplo, coisas que me davam muito medo. Eram invasões helenígenas ou guerras nucleares. Eu me lembro de um sonho até hoje muito vívido. Eu estava andando tipo num parque ou não me lembro exatamente onde era, mas era um lugar relativamente... Vamos botar aí, um pouco alto. Tipo um... Não uma montanha, mas um valezinho. Não era um vale. Como é que eu vou... Não vou saber explicar. Um morro, vai. Um morro. E aí eu vejo um míssel chegando na minha cidade, onde eu estava. Um míssel bate. Eu ouço um barulho muito grande e vejo aquele cogumelo subindo. E aí eu... Fica todo preto e eu acordo e eu já estou num outro local em que está tudo destruído e a natureza pura. A natureza tomou conta. É como se eu acordasse, sei lá, 70 anos depois. E aí tem várias pessoas que estão virando para mim e falando ajuda a gente, ajuda a gente. Como se quisesse que eu liderasse e aquela situação toda me deu muito medo e eu acordei. Então, o que é terror? O que gera terror em você? que aí tem a ver com sobrenatural. Aí você pode colocar no horror, você pode colocar filmes de tortura, filmes de monstros tipo vampiro, lobisomem. Você pode colocar filmes de espírito, que lida com espíritos desencarnados, possessões demoníacas, esse tipo de coisa. O que mais que entra num filme de horror? Bom, enfim, acho que eu não preciso explicar para ninguém. Mas então, quando ele botou essa matéria, eu fiquei pensando e agora, como será que os caras vão fazer? Vendo essa lista, fica claro, eles vão atirar um pouco para cada lado e vão monitorar a frequência cardíaca. Agora, o que me deixa mais curioso é porque para você poder chegar para você poder chegar numa conclusão, para você poder chegar a uma conclusão, quantas pessoas teriam que ser monitoradas? E outra coisa, você vai monitorar pessoas da mesma idade ou de idades diferentes? Porque a galera da minha geração, da geração anterior à minha e uma geração imediatamente depois, por exemplo, tinha muito medo do Exorcista. as últimas três gerações provavelmente acham o Exorcista um filme bobo, um filme, sei lá, galhofa demais, um filme fraco, já tem gente que assistiu, por exemplo, Jogos Mortais e acha o pior filme de terror já feito. eu já não comprei a premissa do Jogos Mortais e para mim aquilo não é um filme de terror, é um filme de tortura, porque para mim tortura não é exatamente filme de terror, filme de terror é o que me dá medo, aquele filme me dá mais incômodo, meu estômago fica embrulhado com cenas gráficas de mutilação e parece que é um filme assim, que caiu numa armadilha que é fazer continuações tentando cada vez fazer torturas e mortes mais criativas que as outras, o que de certa forma diz um pouco sobre o que está acontecendo com a nossa sociedade, mas não vou entrar nessa discussão também. Então, é interessante isso, o que te causa medo? Eu gostaria de saber se vocês quiserem colaborar e deixar uma listinha de, não precisa ser dez filmes, pode ser três filmes ou cinco filmes ou pelo menos dois filmes ou um filme que seja que você achou terrivelmente pavoroso e te deixou com muito medo. Pode, inclusive, ser um dos filmes que eu falei que eu não gosto, não me importa, eu só quero saber o que vocês pensam sobre o assunto. Kazumi, obrigado, cara, porque esse negócio que você deixou lá no Discord, além de ter gerado um vídeo pro canal, foi tão interessante, cara, eu fiquei esses dois dias desde que você postou pensando sobre isso, porque é uma parada que ela é tão, primeiro, que é subjetivo, porque o que, como eu já falei, o que deixa o que me deixa com medo, pode provocar riso em você ou indiferença, você pode assistir ao filme e falar assim, nossa, é filminho fraco. Mas, enfim, eu vou falar pra vocês três filmes que me marcaram muito quando eu era bem mais novo e daí eu peço se vocês puderem deixar nos comentários e se quiserem escrever por que que os filmes te dão medo, ou não dá mais medo, mas na época deu, eu adoraria, eu gosto de ler, eu gosto de bater um papo com vocês e como não dá pra ser uma live em que vocês entram pra conversar comigo, então vamos conversar dessa forma, eu mando vídeo, vocês respondem texto, mas eu vou falar três filmes que me impressionaram muito quando eu era menor. O primeiro é O Exorcista, esse filme eu não consigo ver até hoje, inclusive pelo elemento de que eu tenho fé, eu acredito em algo maior que mim mesmo, eu não sou ateu, então essa parada, esse elemento específico do filme também me incomoda muito. E também é outro elemento que faz com que filmes de terror sejam tão subjetivos, né? Tem a sua criação, tem a sua cultura, tem a sua idade, tem a sua fé, a ausência de fé, todos esses elementos podem influenciar no final da tua experiência quando você assiste um filme de terror, mas vamos lá, O Exorcista é um. Outro filme, que me chocou muito quando eu era pequeno, é Nasce um Monstro, é um filme galhofa, é um filme muito mal feito, é um filme trash, é um filme trash, inclusive para padrões trash, tem filmes trashs que são melhores do que esse Nasce um Monstro, mas por ter uma coisa muito gráfica nele, pra época, inclusive repito, ele é muito galhofa, não procure esse filme, não veja esse filme, tá, ele é ruim, ele é muito ruim, mas na época eu tinha o quê? Seis anos de idade, então vocês imaginam como esse filme me chocou, põe um paralelo a ele, um filme maravilhoso, excelente, que mexe, provavelmente, se você for uma pessoa um pouco sensível, você vai se emocionar muito com esse filme, pode até terminar o filme de uma maneira que você se sinta bem triste, que é O Homem Elefante, e O Homem Elefante e O Nasce um Monstro, eles me afetaram da mesma maneira porque eu era muito pequeno e aquela maquiagem gráfica, aquela coisa muito gráfica, aquele visual, aquela maquiagem de coisas assim deformadas, me impressionaram demais, mas repito, O Homem Elefante não é um filme de terror, O Nasce um Monstro é, então O Exorcista nasce um monstro e o terceiro filme eu vou deixar o... eu vou deixar aqui Atividade Paranormal. Só que o Atividade Paranormal eu vi a versão que não foi para os cinemas, eu vi a versão original, eu não sei se vocês vão conseguir encontrar a versão original desse filme na internet, mas eu acho, inclusive, a versão original pior do que a versão que foi para os cinemas. A versão que foi para os cinemas teve o dedo do Steven Spielberg, os idealizadores da Atividade, não sei se vocês sabiam, mas os idealizadores de Atividade Paranormal mostraram o filme para o Steven Spielberg e ele disse, mude o final desse filme. E daí ele deu a ideia do final que foi para os cinemas, e para mim, o final que foi para os cinemas é mais fraco, muito mais fraco, é, eu sei, nossa, muito mais fraco, é tão diferente assim, a diferença é sutil, mas para mim o impacto final foi muito maior na versão original do que na versão final. Não vou falar aqui porque eu não quero dar spoiler, porque talvez vocês consigam encontrar esse filme na internet. Mas esse filme me impressionou muito também, porque quando eu o assisti, eu estava na dúvida se era um experimento social ou se era um filme de ficção. Aí eu vi metade do filme e fiquei muito horrorizado, parei de ver, fui fazer uma pesquisa na internet e vi que era um filme de ficção, não era um experimento social, não era real, por assim dizer. Aí eu voltei para ver o filme um pouco mais tranquilo, apesar de que eu não vou entrar nessa discussão se eu acredito em fantasma ou não, porque é uma discussão que, puta, é muito longa para se ter aqui e agora. Mas aí eu continuei a ver o filme e eu percebi que o problema com o filme, para mim, não era se eu estava achando que ele era real ou não, é porque ele é tão bem feito, pelo menos na época foi, hoje em dia provavelmente ele é galhofa, que independente do saber que ele era uma mentira ou não, eu continuei com medo dele até o final. E o final dele, como eu disse, eu vi os dois finais, eu vi o final do cinema e vi o final original. O final de cinema, ele é mais assim, buh. Sabe a famosa cena buh, que todo mundo pula da cadeira? Então, isso para mim é preguiça. Qualquer um consegue fazer uma cena buh, basta você fazer uma edição bem feita, um corte de câmera que você consegue ser feito. O final que é tenso ou a cena que é tensa, que você vai construindo gradativamente tensão, suspense, tensão, e no final você entrega de maneira, às vezes até extremamente sutil, um elemento que culmina na gritaria, sabe, na choradeira de quem está vendo, que você conseguiu causar aquele impacto, isso é muito inteligente, é extremamente difícil. E eu acho que eles conseguiram isso ou algo próximo a isso no final original. Mas enfim, Exorcista, Nasce um Monstro e Atividade Paranormal. Hoje em dia, o único filme que eu não vejo é o Exorcista. Os outros dois eu consigo ver numa boa. E você? Que tipo de filme te deixa com muito medo? Que filme você não consegue assistir? Ou você assiste porque você gosta mesmo sentindo medo? Fala pra mim, eu leio o comentário de vocês. E pra finalizar o vídeo aqui, deixa eu só deixar uma informação pra vocês, uma satisfação rápida. Alguns comentários que vocês estão escrevendo pra mim, o YouTube não tá me entregando. Eu tô tendo que ir numa aba específica até chegar em comentários. Nos comentários eu vou ter que procurar até poder ver o teu comentário específico. Tem uma inscrita chamada Mar... Será que eu posso falar o nome dela? Acho que... Bom, eu não tô mostrando a foto nem nada. Ela é muito legal, Maria Eli. Ela sempre comentava e eu acabei de encontrar dois comentários dela perdidos num vídeo meu de um mês atrás. Ou acho que dois meses atrás. E eu tive que fuçar pra achar os comentários. E aí eu peguei e deixei dois joinhas porque... Só pra ela saber que eu li. Mas então, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, eu respondo e leio todos os comentários. Se eu não te respondi ou não li, é porque, por algum motivo bizarro, a plataforma não tá me entregando. Não sei o motivo. Não sei se é bug. Não sei o que pode ser. Beleza? Mas era isso por hoje. Rapidinho aqui. Era pra ser rapidinho e ficou 25 minutos quase. Mas é isso. Deus abençoe a todos. Um abração e... Desculpa a ausência de vídeos, mas é por conta do trabalho. É por conta de eu ter sido mandado embora de um. Estou entrando em outro que eu já vou ser mandado embora e vou tentar entrar em outro. Então tá bem confuso. Tá bem zoado o momento, mas eu vou voltar com os vídeos normalmente. Valeu e até a próxima.